Oi, pessoal! Eu sou o Mickey Mouse! Eu sou o Pati Dolce! E o que... Souto a mãe do céu! Buzz! Você é um brinquedo! Ao infinito! E além? Oh, puxa! Eu quero um pote de mel! Eu sou um tigre! Bela! Mas ela é a melhor! Ajei, mademoiselle bacheri! Ah! Meu nariz! Meu nariz! Eu não sei! É mais forte do que eu! Espreme ele, Jafar! Ah, matado Zofanuda! Cara! Eu me chamo a cojinha! Ah, cuicuacuacuacuacuicuacuos! Hakuna Matata! Hakuna Matata! Passa bem! Por que são tantas as canções sobre o arco-íris? Caquinho! Que que é, velhinho? Você é desprezível! Ei, fiquem bem quietinhos! Eu tô taçando o toelho! Ah, ah, ah! Dona, du, 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 du! Da, 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 da... Hum, eu acho que eu vim gatinho! Eita, estupidez! Nós temos que pegar o passarinho! Eu vim do planeta Marte para explodir a Terra! Ei, 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 ei! Que que tal tal? Puxa vida, Zé Conmai! Ei, Vilma! Cadê o meu hambúrguer de protossauro? Ei, Fred! Ha, ha! Salsicha! Meu Deus, não sei, escumido! Cadê você, meu filho? Tarataratarais, Camila Milho, poder, Camilo Ei, Bob, filho Bel Obrigado, querido pai Eu sou a cabomga Nossa, e aí, gata, como é que você pode olhar pra mim? Pode me chamar de Edu, eu sou um gênio Bonitinho Meninas superpoderosas, suspegatuchas Mi nombre es Eduardo, mira la plata, plata plomo Eita, eu vou acabar com essas meninas superpoderosas Ei, Chubabão tá chateado Bom dia, ligado no sofá, ligado no sofá Ai, Ana Catarina Eu adoro Chostner de Chostner Porque Jorau é o melhor de todos Com certeza, meu filho, você tem que ser aquele revolucionário que seu pai um dia foi Olha, já tô ficando chateado contigo, Mondega Mas deixa eu ficar me sacaneando Vamos castar águas vivas, Gary É, cara, concordo com tudo que você disse Ô, presuntinho, eu gosto muito de você, rapaz É o Jorojorandinho Cobre essas coxinhas, Olivia Ai, meninas, aqui é o Rei Julian de Malagascar Ai, eu sou uma mocinha Eu me remexo muito Muito obrigado Meu nome é Douglas Barbosa Se inscreve no canal Compartilha Mistura todas as suas ideias nos comentários E divulga também Segue aí as minhas redes sociais Batata Show, Instagram E é o que eu tenho Valeu Vai, batata, vai, batata Vai, batata, vai, batata